No município de Vale Verde, um projeto está incentivando o consumo de produtos produzidos pelos agricultores do município. É o Vale Feira. Com esse vale, agricultores e consumidores estão sendo beneficiados. Confira. Rosane vai à feira toda semana. Como de costume, o pão de milho que não pode faltar e a cuca de framboesa. Ela é uma das beneficiárias do Vale Feira, um programa municipal instituído no município em 2015, que vem fortalecendo a agricultura familiar do município. Olha, para nós é muito bom ter as coisas da feira, da agricultura daqui. Muito bom. Se não fosse o Vale Feira, a gente teria poucos clientes mesmo. Esse é um programa municipal instituído no ano de 2015, o qual a gente está mantendo pela sua importância, principalmente para o município de Vale Verde, que é um município pequeno, onde nós temos em torno de 88% do retorno do SMS vem do setor primário. Então, esse programa vem a fortalecer a agricultura familiar. Ele leva para os nossos feirantes, que são agricultores familiares, o incentivo do Vale Feira. Todos os funcionários da prefeitura recebem, inclusive cargos comissionados, e eles podem trocar somente aqui na feira. Por que somente aqui? Isso é um incentivo para a feira e para que os nossos feirantes também tenham um ganho a mais e com esse recurso consigam qualificar e melhorar a sua propriedade rural. Foi uma proposta até da nossa colega Letícia, então na época que trabalhava aqui, Letícia Merece, que hoje está em Fazenda Vila Nova, ela que trouxe a ideia do Vale Feira. A prefeitura aceitou a ideia, achou interessante e aí foi implementada a lei do Vale Feira de 2015. Então, essa lei beneficia agricultores familiares, que são os que podem vender aqui, tem que ter então o documento DAP, a Declaração de Agricultor Familiar. E ela veio ao encontro, então, ao que tanto se fala atualmente, que é a questão da soberania alimentar e qualidade alimentar também. Então, ela beneficiou os produtores, no caso do município, beneficiou o consumidor, então, que tem mais alternativa alimentar, mais diversidade para adquirir produtos frescos, produzidos localmente. E a questão ambiental também, que é produtos produzidos localmente, que fala tanto hoje nas cadeias curtas. E veio se somar, então, a políticas públicas, estaduais, federais, que convergem para que a gente tenha uma melhoria, então, na produção. Vocês perceberam que houve um aumento de movimento aqui de vendas depois da implantação do Vale Feira? Hoje eu diria assim, ó, para a continuidade da feira é quase que essencial a continuidade desse programa, então, do Vale Feira. Senão, acho que a feira não sobrevive nos dias atuais sem o programa. Cada servidor municipal recebe R$ 30,00 por mês para ser trocado por produtos da Feira de Produtos Rurais e Artesanais, realizada no município de Vale Verde, há quase 11 anos. O Vale Feira aqui, desde que foi implantado no município, vem evoluindo cada ano mais, né? É um incentivo para o agricultor vender o produto aqui na feira, a comunidade comprar, funcionaliza o público também, adquirir o produto aqui, produto de qualidade, né? Que eles produzem. Incentivo, né, para o consumidor ter essa compra, esse contato direto com o produtor, né? E o produtor local aqui do município. É, isso é importante, é o produtor daqui, né? É, eles produzem, vende aqui, tem o espaço que a prefeitura cedeu, foi construído lá em 2012, esse espaço, e hoje eles estão ocupando. E da onde também que vem bastante o funcionário do público comprar, sabe que é um produto de qualidade, e também a comunidade em geral aqui também. Seu Paulino é um dos feirantes que vem toda semana vender seus produtos. E como é que está a feira aí, seu Paulino, com o Vale Feira? Tá bom. Aumentou as vendas o Vale? É, um pouco aumentou. Aumentou o movimento? É. Foi criado uns tickets de 10 reais cada, e cada funcionário da prefeitura e da Câmara de Vereadores recebem esses tickets. Os da prefeitura hoje o valor continua de 30 reais, na Câmara de Vereadores já está em 50 reais por funcionário, se bem que eles têm também menos funcionário, né? E esse Vale pode ser trocado em qualquer uma das bancas aqui da feira, por trocado na verdade não, adquirir produto com esse Vale. Supondo que a pessoa venha adquirir um produto que custe 5 reais, ela vai receber o troco em outra moeda da feira, digamos que assim, que é o Vale Troco da Feira, que de certa forma faz com que ela volte de novo na feira para comprar, porque se fosse fornecer esse troco em dinheiro, ele poderia gastar em outro local, né? Assim, com o troco do Vale Feira, faz com que todo o dinheiro do Vale Feira circule na feira. Esse é o troco do Vale Feira, então? É, vamos dizer, a pessoa compra para 8 reais, mais ou menos ganha 2 de troco. E no outro dia pode vir aqui na outra semana? Esse aqui é valido sempre, né? Eles são novos na feira, trabalham na agroindústria de ovos com produção de 320 ovos por dia. Começaram em dezembro aqui nessa feira e o movimento já foi aprovado. Já foi todos os ovos, esse aqui está só reservado, guardado já. Já está garantido a venda? Já está garantido a venda. O que você está achando aí de usar o Vale Feira aqui, nessa feira aqui do produtor? Ah, é muito bom isso aí. Está bem bom. O pessoal gosta de vir aqui comprar.